Rapaziada, a gente tá aqui no mercado hoje pra fazer uma bagunça, velho. Não, bagunça é que já fazia em casa. Aqui é só comprar os ingredientes. Hoje a gente vai fazer mais uma daquelas nossas séries de vídeo de comida gigante. Então vamos lá, né? Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Avelino. No vídeo de hoje a gente tá aqui pra fazer uma sugestão que vocês inscritos mandaram. A gente já tinha feito... A gente já fez o quê? Coxinha. Coxinha gigante. Hambúrguer gigante. O que mais? Cachorro quente. Cachorro quente gigante. No vídeo de hoje a gente vai fazer um brigadeiro gigante. Então é por isso que a gente tá aqui no mercado pra gente comprar todos os ingredientes que a gente precisa pra fazer isso. Eu não sei se vai ter, mas já clica no like e se inscreve no canal que eu acho que vai dar certo. Será? Vai, meu. Tem que ser. Você faz o brigadeiro e eu gravo. Você é muito espertinho, né? O trabalho é pra mim. Você quer me dar? Não, eu vou dar o trabalho pra minha irmã. Minha irmã adora fazer o brigadeiro. Porque o brigadeiro possui só, ele já dá um brigadeiro. Você ficar vigiando, mexendo agora. É um brigadeirão, né? A gente tem que pegar muito leite condensado pra gente fazer esse brigadeiro. Aqui no caso é esse corredor aqui. Só que, véi, se a gente for pegar um monte... Só que vai dar, cara, se a gente for pegar... Sim, não. Quatro contos? Cinco contos, credo. Ó, esse daqui é o tamanho de uma lata original. Esse daqui é um pouquinho maior. Quanto que tem aí? Quanto que tem? Um quilo e pouquinho. É pequeno, pô. Aqui tem maior, véi. Tem ser maior que isso. Tem muito maior que isso. Aonde? Vamos lá. Deixa isso aí. Tem certeza. Tem, absoluta. Olha o tamanho dessa lata de leite condensado, véi. Vai ser essa, amor. Isso é muito, mas vai ver. É verdade, mano. E é difícil, hein? Rapaziada, aqui tem um monte de coisa. De dois de leite gigante, leite condensado gigante, cocada. Mano, voltei aqui só pra mostrar pra vocês o tamanho da diferença, véi. É muito. Olha a diferença, véi. Esse aqui é o de 395 gramas, tem o de um quilo e o de cinco quilos, véi. Nossa, eu nunca imaginei desse tamanho. Como esse nosso quadro é só comidas gigantes, eu vou ter que levar esse aqui. É melhor, né? Eu acho que compensa mais, tá ligado? Tipo, não é que compensa, né? Obviamente não compensa, né? Vamos lá, gente, quando sabe desse. Tem que fazer um brigadeiro, não compensa. Mas a gente é youtuber, então é pra vídeo. É pra entretenimento. Eu não sei o que fazer isso. Eu sempre quis comprar esse gigante aqui, véi. Dá pra fazer um beijinho na próxima vez. Ó, com esse cocão. Cocão, meu. O que que a gente precisa? A gente precisa de granulado agora, né? Aqui, ó. Pega esse. Esse dá? Dá. Só um, né? E esse já tá grande, pô. Ó, esse tá doze, tá mais barato, tá mais barato. Pega o mais barato. Eu já tô gastando muito aqui. Ai, baguio pesado. Pronto, rapaziada, a gente vai pegar esse aqui que tem um quilo. Ih, falta o teu chocolate em pó, achocolatado, não sei. Verdade. Eu tô ficando leigo. Ó, a gente tem que arrumar um carrinho, véi. Isso é, tá muito pesado. Você consegue? Não, segura aqui pra mim, rapaz. Você é mais, eu seguro esse. Segura isso aqui, véi. Ai, que eu preciso. Aqui, ó. Tem nesse carro gigante aqui, véi. Nescal de 200 gramas. Nescal de 2 quilos. E tem o outro também. É verdade. E tem esse aqui. Vamos levar o gigante. O negócio é gigante hoje. Tudo, a gente vai levar esse aqui. Oi, não falamos do Bruno. Não, não, não. Morre, você não agarrarrava. Avelino! Eu tava andando aqui, a Brenda começou a cantar do nada. Mó bom, véi. Ó o que eu tava, mano. Tá mais legal que as músicas do mercado. E eu sei, véi. Vocês já vão falar. Avelino, cadê a dieta? Não, a dieta mantém, mas é pra vídeo. Pra vídeo, pode. Essa foi a melhor desculpa que eu arrumei, véi. Tá arrumando a sua vida, né? Aí toda vez que eu quiser comer besteira, a gente faz um vídeo pro canal de comida. Olha só. Rapaziada, eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou mostrar pra vocês um monte de coisa que tem gigante também. Vai que você nunca veio na Tacadão e não conhece. Por exemplo, na sua casa você tem um, né? Um frasco de ketchup normal. Aqui é o ketchup gigante de 3kg. Olha o tamanho disso, véi. Olha o latão, véi. Olha. As batatas palhas gigantes também. Você não vai comprar pra sua casa um pó de maionese desse tamanho aqui, véi. Eu acho impossível. Mas não sei o que você vai gostar muito de maionese. Só se você vai amar demais. E usar todos os dias. É, tem barra de chocolate aqui. Nossa, um dia a gente quiser fazer, sei lá, um bolo gigante. Um ovo de Páscoa. Não, não, não. Você me deu a ideia, é a boca. Rapaziada, comenta aí, vocês querem que a gente faça um ovo de Páscoa gigante. Tamanho da barra de chocolate, 1kg. Creda, muito grande. Essa aqui ainda tá maior. É, tem maior. Eu tô aqui no menino. Ó, tô meio maior, véi. Ó, doce de leite. Deixa o tamanho, isso aqui é 10kg, pô. Tu não consegue nem pegar isso aí, véi. Não consigo. Pega aí. Consigo. Vai, mas aí, meu. Vai. De novo. Ai, melhor fitzinhos, né? Faz um agachamento aí. Dordadinho. É? Não é mentira. Vai, tu aí, tu aí. Pega e tu aí. Que isso? O que pose é essa? É do agachamento, pra não estragar as costas. Vai. Não, tenta levantar isso aí, eu sei que você consegue. Ó, muito bom agora no braço. Ai, meus pés. Agora, vambora, véi. Entra. Zezinho, tem uma surpresa pra nós hoje. Olha só o tamanzinho da criança. Olha o tamanho dessa lata de leite condensado, véi. É de verdade? É de verdade. Não é tinta, não? Não, não é não. Parece uma lata de tinta, olha isso aqui. Pior que parece mesmo, véi. Ih, olha isso aqui, mano. E é pesado, né, véi? É 5kg, Zezinho. Dá pra você malhar, pô. Dá. É que hoje eu vou fazer um brigadeiro gigante. Opa. Você gosta desses vídeos comigo, né? Eu amo. Eu amo. Ah, quantos que você vai botar no brigadeiro de leite? Só dá uma lata só. Eu só não falei a lata. A lata. A lata. A lata aqui, ó. Rapaziada, a gente chegou em casa, a gente teve que trocar de roupa, eu e a Brenda, porque a gente pegou uma chuvinha e a gente ficou com as blusas tudo molhadas. Aí eu troquei com essa blusa branca, a Brenda botou uma outra blusinha. Gente, vamos lá. Já estou com a panelinha pequena aqui, do tamanho da cabeça da Brenda, né? A Brenda é nossa panela. Por quê? Não, só pra gente ter certeza, assim. É que a Brenda é pequenininha. Mãe, vem ajudar também, que eu sei que você tá aí. Só quero coordenar. Fechou, e a Brenda mexe. Oxê, não, eu gravo e tu faz. Cada um já tem sua função. Tá, pra fazer o brigadeiro, a gente precisa de manteiga ou margarina, no caso, né? Porque manteiga tá caro. Tá tudo caro? Não, o que que é? Tá puxa. Eu devia ter comprado a margarina inteira. Eu esqueci. Ligou o fogo? Você abriu a lata ou não? Não, não. Essa lata é maior e mais resistente. Tem que ser uma brindade gigante, né? Vou assumir. Aí, ó. Ih, vai vazar tudo. Meu Deus. Faz um do outro lado. Aí, pronto. Nossa. Vai vazar, pô. Vai ter que ser de uma vez. Espera aí, deixa eu ver. Senão vai dar besteira. Nossa, boa, manteiga quente em mim. Meu bem, pelo menos foi na câmera. Olha aqui. Nossa, olha que lindo. Que lindo. Olha. Ah, poxa, velho. Parece que nunca acaba. A panela já é grande. Já encheu a panela mais que a metade, praticamente, de leite condensado. É muita coisa. Pois é, velho. Ó, mas que lindo. Rapaziada, olha aqui, ó. Não tem mais nada, não, velho. E aí, olha onde caiu o leite condensado. Na cabeça da Chanel, velho. Chanel, eu tô fico aqui na cozinha. Você vai apagar o banho dela. Pô, não? Foi minha mãe? Não, velho. Olha, tadinha, velho. O problema é que eu vou cozinhar e ela fica na minha perna. Olha aqui, amor. Vem cá, limpar a Sofia. Deixa eu ver. Meu Deus. Olha aí. É, que nojo. É. O quê? É, né? Olha, meu lindo. Olha, Sofia. É, né? Agora é minha filha, né? Agora tá melada. E aí, minha mãe, como é que tá? Tá delícia. Esvaziou tudo a lata? Não, não. Todinha, ó. Ó, dá até dó de jogar fora essa lata bonita. Agora o chocolate, gente. Já bota já agora? Já. Como é só uma lata de leite condensado, então é só um saco de... Só um saquinho só de chocolate também. Um saquinho desse. Meu Deus. Dez a zero pro saco. Olha o ponto que tá aqui, gente. É, tá difícil. Mas, socorro. Se fosse um brigadeirinho normal, tá de boa, mas é muito. Menina, até brigadeiro normal eu deixo. Dá uma queimadinha. Eu queimo pão de alho, mas brigadeiro não. Por favor, vamos devagar pra vir com as coisas. Você não queima o pão de alho. Você torra ele, né? Você deixa ele preto. Tá quase pronto. Tá dando certo. Chamei minha irmã, que é a especialista em fazer doces e brigadeiro, só pra gente testar, pra ver se já tá no ponto do brigadeiro. Ela me disse que tem uma técnica especial. Normalmente a gente faz assim, e aí tem que ver o fundo da panela. E aí ela disse que a gente tem que levantar aqui, ó. Vamos ver. Vamos levantar, vamos levantar. Isso significa que tá quase bom. Não sei se deu pra ver. Rapaziada, tô passando no meio do vídeo aqui rapidinho só pra dar um aviso pra vocês. A 1xBet é patrocinadora desse meu vídeo, que é uma empresa global em cooperação com o Liverpool, Barcelona e outros times de futebol. Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos. E esse é o mais confiável, o Bookmaker. Há apostas não só em esportes, mas também em esportes, campeonato do Brasil, Liga dos Campeões e várias outras ligas que já estão na linha da 1xBet. Então, mano, você se inscreve no link que tá no primeiro comentário fixado, faz um depósito e tem o meu código promocional que é AV10. E aí você obtém o dobro do que você depositar. Se você usar meu código e depositar 50, você vai ter 100 no seu primeiro depósito. E esse bônus vai até 300 dólares. Então, mano, é muita coisa. E lembrando, meu primeiro comentário fixado. Eu acho que toda vez que vocês assistem esses vídeos aqui, vocês ficam desacreditados. Mas deu certo, rapaziada. O brigadeiro gigante está pronto. Falta só o confete, né? Mas em geral tem, a gente tem confete. Irmão, olha essa monstruosidade que ficou, véi. Olha o tamanho da cabeça da minha irmã ali, véi. Mano, olha aqui. O pequenininho e o gigantão, véi. Eu acho que deu mais de 5 quilos, pô. Meia hora fazendo a balinha que eu coloquei aqui. Ela estava muito grande e ela foi... É, aqui no canto vocês podem ver que meio que está caindo aqui, véi. Usamos tudo da panela. E o Kaléu já está sendo o primeiro a comer. E aí? Bom demais. Ficou bom? Ficou gostoso? Ficou muito bom. Olha ali, Kaléu. O tamanhozinho do brigadeiro. Super pequeno. A mesa está limpa, rapaziada. Por isso que a gente está botando mais aqui. Com certeza a mesa está limpa. Tá, pô. A gente limpou com álcool todinho. Se você não quiser, você não come. Sem problema. Não, eu como. Vai ser tudo meu. Mano do céu, está muito grande, Júlia. Olha esse brigadeirão, mano. Olha o tamanho da minha cabeça, véi. Credo. Júlia, faça as honras. Kaléu, tome. Olha, olha, olha que cena linda. Nossa, que satisfatório. A hora da verdade. Aproveita enquanto ainda você gosta de brigadeiro. Nunca mais não vai vender o brigadeiro. Nunca mais. Tá, poxa. Vai, calma. Chega pra tremendo, menino. E aí, ficou gostoso? Olha o tamanho de um pequenininho. Isso aqui é um tamanho normal, pô. O tamanho da minha mão, véi. Mano, está muito gigante. Vocês não têm ideia, véi. Olha o pior que está muito gostoso, mano. Aprovadíssimo, pô. Vou chamar a Brenda pra experimentar também, véi. Mostra, mano. Senão já acaba tudo isso em menos. Ficou pronto? Ficou. Quero ver o que você acha. Está cheiroso. Provado? Uhum. Achei que ia se dar ruim, porque a gente fez um gigante, né? Nunca fiz desse tamanho. Mas ficou muito bom, Moritz. Eu fiquei uma hora enrolando o brigadeiro, pra eu voltar. Ele fez um rombo no brigadeiro, olha isso. É que eu estava morrendo de vontade de enfiar no meio. Uma colherzinha, né? Essa colherzinha aqui é pra mim. Eu vou editar agora. Obrigado, rapaziada. O Cauã está comendo o granulado todo. Puro, puro, né? Nem com brigadeiro. É só puro, né, Cauã? Ah, aproveitando, tchau, brigadeiro. Não! Esse é o meu brigadeirinho, né? Não. Você quer uma colherzinha? Colherzinha humilde? Uma colherzinha humilde. Vamos aí. Pronto, agora está aparecendo um bolo aqui, que tem um... Hum, tchau. Eu estava com muito vontade de enfiar a colher no meio, velho. Eu acho que a pessoa que está assistindo também. Acho que... Com certeza, velho. Mas é que quase não dá pra perceber, gente, mas ele tirou um tampão. Olha isso aqui. Olha isso. O Cauã está comendo. Não é só a gente que comeu, não. Os cachorros vão comer também. Agora é a hora dos cachorros, não o brigadeiro. Mas a ração dele, a gente botou a comidinha pra ele. Na vida boa. Eles, né? Você nem ficou ele lá embaixo informando por nós. Estou descansando. Tudo bem, você mexeu. Você fez sua parte. Obrigada, cada um fez uma etapa. Cada um passou de uma etapa. Mas, rapaziada, essa sugestão eu peguei de vocês. Peguei nos comentários aqui dos vídeos, né? Que a gente faz um monte de vídeo de comida gigante. Então, continua comentando mais ideias pra gente trazer. Esse foi o brigadeiro gigante. Deu certo essa receita. Eu gostei muito de ter feito. Ficou até melhor do que eu esperava. Rapaziada, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Que isso me ajuda demais. E me incentiva a trazer vídeo pra vocês todo santo dia. Muito obrigado. Valeu. Até amanhã. Foi! Tchau! 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 Tchau!